Imagine você tá pela estrada fora bem feliz, aí do nada, pá, você bate o olho, vê algo diferente, inusitado. Daí você pega, é uma chave, uma chave de carro de luxo. E daí você vai conversar com um amigo e ele fala, isso custa uma fortuna, isso tá avaliado em 10 mil reais. Caramba, o que você tava fazendo na rua? Foi jogado, alguém descartou porque eu não queria mais? Ou alguém perdeu? Agora a história é, pra essa chave já tem mais de 10 donos, agora como identificar o dono verdadeiro? Como saber de onde é a procedência dessa chave, que tem até um felino, que representa a marca? Sabe quem achou? Foi o Edson Aranha. A gente ficou preocupado, né, porque é uma chave valiosa, né, um carro jaguar, a gente tem vontade de devolver, né. Vem cá, você tava ali passando na Alexandre de Moraes, rotatória do Parque Amazônia, de repente você tava de moto? Isso, todo dia é meu trajeto. E aí? Me deparei com a chave no chão, contonei a rotatória de novo e parei e peguei a chave. E aí assim que você divulgou, dizendo que olha, encontrei essa chave, tarará, diz que tá aparecendo de gente assim, né? Demais, apareceu um rapaz que disse que o cachorro correu atrás dele. Aí ele perdeu a chave? Perdeu a chave, falei, nossa que história, hein. Ah, no meio da rua ali? No meio da rua, 7 e meia da manhã. Ixi, e outra desculpa, qual foi? A outra foi que o marido perdeu tem um mês. Eita! Não sabe nem o que tinha na chave, no chaveiro. A pessoa que quer encontrar você pra pegar a chave, como é que faz? É só entrar em contato no meu telefone, é o 629-9907-5888. Você sabe por que essa chave é tão cara assim? Não. Faz ideia? Não. Só o chaveiro que me falou, que é na faixa de 10 a 15 mil, né? Vamos descobrir por que essa chave é tão cara e qual o motivo dela ser assim uma chave tão especial, não só a chave, mas os acessórios desses carros de luxo? Vamos descobrir agora? Então vem comigo, a gente vai lá pra uma concessionária pra gente saber por que essa chave é tão cara, gente. É normal essas coisas, esses acessórios, esses carros serem caros desse jeito? Na realidade, tudo que é exclusivo é um pouco mais caro, tá? Esses carros valores mais elevados, não é qualquer um que faz uma cópia de chave, tá? Então tem que ter esse cuidado, quando for comprar um veículo, olha, se tem manual, se tem a cópia de chave, porque a brincadeira é cara, tá? Então a chave então, chave, gente, segura a chave, é importante guardar a cópia em casa? Muito. Na realidade, quando a pessoa fala que perdeu, não é que ele perdeu, ele não lembra onde colocou. É normal quando você compra um carro novo, você pegar a cópia de chave e guardar em algum lugar. Só que tem que lembrar depois cadê, em que lugar, tá? Nenhum cliente seu perdeu uma chave lá na Alexandre de Moraes, no Parque Amazônia, não? Que eu me lembre, não, mas a gente pode olhar. Um Jaguar, né? Isso. Deu a história de um Jaguar? Isso. Talvez sim, hein? Vamos olhar. E ele tá com uma chavinha aqui que ele precisou mandar fazer. Além de ser burocrático pra mandar construir uma dessa, também não sai barato. Quanto foi essa? Uma chave dessa hoje na concessionária é 12 mil reais, tá? Tive um problema que o cliente perdeu a chave, então pra fazer a revenda nós pedimos outra, tá? Pedida na concessionária, vem da Alemanha, demora dois meses pra chegar, vem pra concessionária, eu levo o veículo na concessionária e faço o cadastro dessa chave no veículo. É meio burocrático e caro. Hoje a capital, a capital nossa, em número de carro importado, é o que mais tem carro importado por cidadão no Brasil. Anônimos? Muitos, muitos, tem muitos. Se os anônimos gostam de carro de luxo, imagina os famosos. O cantor Gustavo Lima mostrou nas redes sociais um carro avaliado em 4,3 milhões de reais. O famoso também é dono de outros carros luxuosos. No ano passado, a cantora Ludmilla se presenteou com um carro avaliado em 500 mil reais. Já o youtuber Rezende comprou um veículo de luxo avaliado em 2,4 milhões de reais. A digital influencer Vitube não poupou dinheiro e comprou um carro de 400 mil reais. O carro oficial da cantora Anitta foi para a revisão. E como ela queria ir para a academia, para o salão e resolver coisas pessoais, ela alugou um carro avaliado em 3,6 milhões de reais. A fã mais famosa da Anitta, a também cantora Melody, enfim, comemorou seus 15 anos de idade. Ganhou um carro de luxo na cor rosa pink, avaliado em 1,3 milhões de reais. Os motivos que levam a essa paixão são muitos. Desde o desempenho, menor emissão de poluentes, economia de combustível, o designer de luxo e o conforto. Por hoje, vamos ficando só com um barulho estrondoso e ao mesmo tempo silencioso desta máquina. Obrigada. 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 Obrigada.